Isso geralmente acontece, eu já passei por vazamentos assim que acertaram tudo Por conta disso já recebi inclusive telefonema de empresa, que não vou falar qual é Pedindo pra eu tirar o vídeo do ar, porque o roteiro tava certinho Como é que você vai pensar, por exemplo, a Disney sem o Mickey? Também não consigo imaginar a Marvel sem o Homem de Ferro, pra mim é impossível O meu maior boom foi esse, foi de um filme pro outro, que na verdade é um filme só Muita gente acha que Guerra Infinita e Ultimato são dois filmes, na verdade é um filme dividido em dois, né? A partir do momento que você começa a crescer, a sua bolha interna de hater vai aumentando também Meu convidado de hoje é o Peter Jordan, e é Peter realmente, né? Peter Jordan, a palavra que eu mais escutei na minha vida é você, Peter ou Peter? Até hoje escuto isso É, eu ia fazer essa pergunta e fiz, mas ele me explicou logo Eu falei, o seu nome já é Peter? Pra simplificar, né? Pra enxugar Pra entrar aqui, perguntaram pra mim qual é o seu nome? Eu falei Peter, eu falo Peter pras pessoas, porque eu sei que vai ser aquela novela Qual é o seu nome? É Peter É o quê? É o quê? Eu não entendi, não entendi É Peter, eu prefiro falar Peter No colégio também era assim? Não, no colégio as crianças têm mais facilidade Porque depois de um tempo você fica acostumado tantas vezes a falar Peter ou Peter Chega uma pessoa com uma pronúncia diferente e você, opa, não entende Mas as crianças têm mais facilidade E depois de um tempo, tanto você falando Peter, você tem dificuldade pra ler uma história em quadrinho Por exemplo, do Homem-Aranha e ler Peter Pack Eu acabo lendo Peter Pack Sendo que eu vi meu nome Bom, ele tem vários canais Eu vi o E-Nerd Mas são muitos, né? Não, não são muitos São três, quatro É, eu tenho o E-Nerd, o TV Cifras, acredite ou não Tenho o meu secundário lá, que eu faço qualquer coisa, que é o Peter aqui Basicamente são esses quatro No total são quantos inscritos? Ih, rapaz, são... No E-Nerd são oito milhões Doze, uns quatorze milhões Quatorze milhões de inscritos Como é que você conseguiu essa proeza? Postando vídeo Todo dia, postando vídeo Desde quando? Ah, eu posto, olha Eu comecei meu primeiro canal, que foi o TV Cifras Em dois mil... Dois mil e oito, eu acho Dois mil e oito Eu lembro, Leda, que eu... Porque assim, eu tenho o site cifras.com.br, né? É, site cifras, eu tenho a fanpage no Facebook Que atualmente é a segunda maior fanpage em relevância do mundo Em 2015 foi a primeira E eu comecei postando vídeo no meu site, no cifras.com.br Vídeos de tocando violão Eu tenho vários vídeos, eu tocando violão na internet Mas assim, postava isso no início no meu site Um dia eu tava na minha casa e recebi um telefonema De um site falando Você não quer pegar esses vídeos aí? Que você tá postando no teu site Colocar no nosso site? Que a gente tá trabalhando num site novo pra mostrar vídeo Falei, não, não quero não, prefiro botar no meu Mas qual o teu site? Ele, YouTube YouTube me ligando pra pedir pra botar vídeo lá Na hora eu não quis Aí depois eu acabei optando por isso Levando meus vídeos pra lá Postei vários vídeos E aí foi minha primeira experiência como YouTuber Digamos assim Até hoje eu não me vejo como YouTuber Você vem aqui Hoje eu não tenho como fugir muito disso Mas assim Então eu me lembro que no início Era o TV Cifras, eu postando Mas eu tava com um nicho de música Como assim Eu atingia aquela galera que queria aprender a tocar violão Guitarra E ao mesmo tempo Eu me via muito Quer dizer, eu via uma concorrência Que não era uma concorrência Que eu via lá Um cara barbado Pegando escrito pra caramba No caso era o Cauê Moura Que eu não conhecia Pô, Felipe Neto surgiu Falei, pô, por que esses caras estão conseguindo Tão escrito tão rápido? Aí depois de um tempo a gente vai vendo Porque é outra coisa É entretenimento Aí mais pra frente eu resolvi também Entrar no entretenimento E o que você coloca na ficha do hotel Quando você vai preencher? Você chega no hotel e tá lá Profissão Ah, profissão? Bom, até hoje eu coloco empresário É, porque eu tenho empresa Mas hoje em dia eu não sou tão empresário Quanto eu sou Acho que influenciador, digamos assim É, é, youtuber É Porque influenciador é um negócio meio estranho Quando a gente fala que é influenciador A gente tá falando que influencia alguém Eu não sei se influenciou ninguém Enfim, mas youtuber é assim Tipo, a minha empresa tá lá Em Petrópolis Eu botei uma galera pra tomar conta lá Tem gente pra tomar conta Empresa é de quê? É de internet É de venda de publicidade na internet A gente tem os nossos sites E eu tive que me dedicar A essa parte das redes sociais Que eu comecei como um hobby Que eu tava gostando E hoje em dia tomo o meu tempo completamente Não tem como não falar Você grava todo dia? Todo dia, todo dia Quando eu não gravo todo dia Porque eu já deixei feito antes Já tenho tipo Como se fosse um front log, né? Pra frente Que a gente, o jornalismo Chama uma gaveta É Um estoque de vídeos Que a gente tem aguardado as matérias Mas pode faltar um assunto e tal Mas o problema é esse O problema é que antigamente O início do Inet Eu trabalhava com muito Conteúdo atemporal Conteúdo frio Que você pode assistir qualquer dia do ano Hoje em dia não Hoje em dia a gente trabalha com os dois O atemporal e o noticioso Aquele conteúdo mais quente Então, por exemplo Tô viajando Tô num evento Surgiu uma notícia assim Bombástica Eu tenho que dar um jeito Eu tenho que gravar de alguma maneira Ainda não passei por essa situação Graças a Deus Porque eu sempre Quero ir pra um evento E voltar no mesmo dia Voltando ao dia seguinte E Porque assim Qual é a sua fonte? Porque eu vi que você tem muitas notícias, né? Ai a Sony vai se fundir com Sei lá quem Não sei o que Mas não vai ser bem assim E talvez seja assim Você especula bastante Sobre empresas muito grandes Poderosíssimas, né? Mundiais É Eu faço de tudo Eu especulo Mas ao mesmo tempo Eu me basei mais nas especulações Oficiais Digamos assim Porque eu não me coloco como especulador oficial Eu sou apenas um porta-voz do que tá rolando Nos blogs Nos blogs de cultura pop E as minhas fontes são essas São os principais blogs de cultura pop Que a gente tem vários E alguns grupos de fóruns De discussão na internet Principalmente lá fora Estrangeiro Que a gente percebe que tem muito vazamento Que aconteceu Eu já, por exemplo Já fiz vídeo de vazamento De roteiro de filme Que assim Sempre que eu faço Eu fico um pé atrás Porque assim Eu vi um vazamento Não é a empresa que tá falando Olha, no meu filme vai ser isso Não é uma sinopse É um vazamento Então eu vou lá Levo pro vídeo Faço o vídeo inteiro Explicando como é que eu acho Que que eu acho que seria isso Como é que seria tal E sem saber se vai funcionar ou não Por conta disso Eu já recebi inclusive Telefonema de empresa Que eu não vou falar qual é Pedindo pra eu tirar o vídeo do ar Porque o roteiro tava certinho Ou seja Tem vários vazamentos Eu tive que tirar Prefiro fazer política De boa vizinhança E assim Isso geralmente acontece Eu já passei por vazamentos Assim que acertaram tudo Tudo Inclusive um dos vazamentos Eu postei no meu segundo canal No Peter Aqui Eu fiz um vazamento No Ennerd Eu tinha dito tudo O que acontecia No filme Vingadores Ultimato Mais um daqueles Que eu falei Não sei se vai ser isso Mas eu tô trazendo E o cara acertou tipo 95% talvez Uma coisa impressionante Cada detalhe Ou seja É alguém que trabalha lá dentro Que sai Que vazou Você pega a rebarba Desse vazamento Exatamente Exatamente E eles fazem tipo Um vazamento com algumas poucas frases Em cada frase eu começo Aí eu especulo Como é que pode ter O que pode ter acontecido Pra chegar naquele ponto Daquela frase que ele falou Então assim É o vazamento do cara Com a minha especulação E o Hulk vai voltar ou não Ele tá ferido de morte O Hulk não vai voltar não Ele vai ficar com o bracinho Machucadinho sim Já falaram que ele vai ficar Com o bracinho machucadinho E pra mim isso é um absurdo Porque eu sei que você não deve ler História em quadrinhos Mas eu lembro Eu li só há muitos anos atrás Li? Quando meu filho era pequeno Sempre Ligava uma É mas assim Nas histórias em quadrinhos O Hulk Depois ele cresceu Eu nunca mais li É verdade Mas ele deve ler Mas o Hulk nas histórias em quadrinhos É o que tem o maior fator de cura Tipo O poder dele Além de força Ele se cura muito rápido No filme Aliás o filme faz muito isso A Marvel no cinema Faz muito isso Pega os personagens E adapta Não fielmente Muita gente acha que Aqueles personagens que a gente Tá vendo no cinema São perfeitamente Fieis aos quadrinhos Mas não são Uns são upados Outros são nerfados De poder Como o Hulk foi É eu fiquei meio apavorado Porque o Hulk é a força Exatamente O Hulk é o símbolo Simboliza Ilustra a força Da editora inteira Nunca a gente vai achar Que vai acontecer Alguma coisa com o Hulk Várias coisas que aconteceram ali A gente nunca vai achar Por exemplo A morte do Homem de Ferro Como é que você vai pensar Nossa o Homem de Ferro O Duda tem um na minha casa Gigante assim Pois é Em São Paulo É verdade No meu cenário na Califórnia Eu tenho um Goku Gigante Mas assim Como é que você vai pensar Como é que você vai pensar Por exemplo A Disney sem o Mickey Você consegue imaginar Uma coisa dessa? Não, nem pensar Não dá Eu também não consigo imaginar A Marvel sem o Homem de Ferro Pra mim é impossível É uma coisa Tipo Não dá pra vislumbrar Uma coisa dessa Nos quadrinhos Os personagens morrem E depois de um tempo Eles voltam São trazidos de volta Acho que no filme Vai ser a mesma coisa É o que eu falo Os atores podem ir Os personagens não Como o caso 007 Você viu vários atores Fazendo o James Bond Então Vai acontecer a mesma coisa A Marvel não pode ficar Sem as principais As principais figuras Do universo dele É, mas senão acaba O universo dele Exatamente Vai continuar morrendo Quer dizer O ator Acaba o contrato Vai ter que matar o ator E aí? Vai cada vez Saindo os personagens E não vai voltar mais Não faz sentido isso É, se bem que Nesse momento Algumas séries americanas De muito sucesso De muito sucesso Nos Netflix Da vida Now Etc Ou por causa De questões sexuais E assédio E etc Tiraram personagens principais Sim, mas aí No caso Nesse caso da série Por exemplo Kevin Spacey Sei lá Eles Você não Você pode criar Aquele universo Sem aquele personagem Apesar de que Eles estão tirando Sim alguns personagens Até protagonistas Mas você pode Tentar levar uma linha De roteirização Pra que faça Com que você continue Abraçando a audiência No caso do cinema No caso de universo Onde você já conhece Alguns personagens Super heróis É como você chegar A descer e falar A gente tirou dessa vez O super homem Não vai ter mais O ator do Superman Fez Cometeu assédio sexual Foi acusado de sexo sexual E nunca mais vai voltar Super homem Troca o ator Não pode Troca o ator Troca o ator E você troca de camiseta Muito Sempre Nossa Cada dia Uma de um herói De um super herói De um desenho De um quadrinho Sei lá de que Se eu faço um vídeo Meu com a camisa assim A pessoa não vai me conhecer Vai achar que é um impostor Você faz sempre Com aquelas camisas Escolhendo E onde é que você compra? Você compra na Califórnia? É Na maioria Quem compra? Você? Hoje depois que eu cheguei no Brasil Que eu cheguei no Brasil Já tem uns três meses Aí eu tenho ganhado bastante Obrigado hein galera Continua mandando E Mas a Califórnia Ela comprou tudo pra mim Toda hora eu chegava com a camisa Minha mulher Andressa Andressa Não Pra gente explicar Quem é Lógico Andressa 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 é seu Seu ombro Total Seu braço direto Com certeza Absoluta Absoluta Ela te ajuda nos vídeos? Nos vídeos? Não Mais ou menos Me ajuda Andressa Mais ou menos Claro que ela ajuda Ela faz Ela participa do meu outro Canal secundário Fazendo vídeo comigo Mas no vídeo do Ené De vez em quando ela vai lá Senta ali Porque o estúdio é grande Ela senta no sofá Fica no celular dela Enquanto eu tô ali Fazendo o vídeo E o estúdio é seu? O estúdio é Fica na minha casa É de Petrópolis Para o mundo É isso? É tanto na minha casa Na Califórnia Quanto aqui Ah você mora Entre Petrópolis e Califórnia? Muito bom isso Alguém mora Entre os Estados Unidos E Petrópolis Quem é? Ana Paula? Não sei Ana Paula do vôlei Mora? Acho que sim Acho que ela Me deu uma entrevista Falando isso Ela tem uma casa Em Petrópolis Que ela ama E ela mora nos Estados Unidos Eu não sei se ela também é na Califórnia Mas Agora me pegou Aqui De repente Bom eu também não sei Eu sei que pra mim Mas ela mora entre um e outro Sim O Duda tá confirmando Já confirmaram Informação verídica Pra mim A logística funciona dessa forma Tem que ter Eu tenho que ter estúdio lá Estúdio aqui Senão Se eu vou pra lá Pra passar 30 dias Como é que eu vou gravar? Não dá E você vai pra passar 30 dias? Claro Pra ser informado Olha Então Eu depois Eu tava morando na Califórnia Desde 2015 Que eu comprei minha casa lá E tô lá sem parar E agora eu voltei pra cá Por conta de evento e tal E assim Tô com saudades da minha casa Lógico Bastante Do meu cotidiano lá Só que aqui É um outro universo Eu não imaginei que seria assim Porque assim Aqui eu cheguei Assim Basicamente Todo final de semana Tem um evento Tem alguma coisa Algum palestra Enfim Tem alguma coisa pra eu ir E isso não acontecia lá Sabe Esse Eu conhecia essa questão De assédio aqui Acho bacana isso De você lidar com o público Interagir com o público Isso eu não imaginava Que seria assim Tipo Eu Eu pensava assim Será que no Brasil Realmente vão me conhecer Como é no meu canal? E assim que eu cheguei no aeroporto Já Dois caras da alfândega Já pediram pra tirar foto comigo Então aquilo foi um barato É engraçado Eu faço televisão há 40 anos Então Vou falar a verdade Eu estava acostumada com isso Das pessoas reconhecerem Falaram do programa Que eu fazia Naquele momento Enfim Mas a primeira vez Que falaram no canal Eu fiquei muito encantado Cara Achei o maior barato Ah te reconheceram pelo canal Isso é bom demais Foi hilário Porque foi um garotão Assim de uns 19 anos Eu nunca pude imaginar Que seria o meu público Eu sempre brinquei Que eu era a Xuxa da terceira idade Sabe? Nada Eu era mesmo No Sem Censura Eu era a Xuxa da terceira idade Aí a gente foi Eu e Duda Numa loja de produtos naturais Em Perdizes Em São Paulo Não Na Vila Madalena Aí chegamos Compramos Saímos Fomos embora Aí corta O Duda volta um dia E o cara diz pra ele O garoto que atendeu a gente Que devia ter uns 19 anos 18 Falou Pô aquela mulher É tua tia? Ele falou Não Minha mãe Por quê? Ele falou Pô ela tem um canal irado No YouTube Não é o maior barato Isso só aumenta É um luxo isso O público do YouTube É esse É um público mais Mais adolescente É a geração Que tá chegando agora E tá assumindo Esse controle da mídia O meu vai de 18 O forte De 18 a 24 Um pouco E de 24 a 44 Bastante Meu forte Mas é bem legal No aeroporto Na hora de fazer o check-in Aí o garoto da companhia aérea Fala Ih, adorei a entrevista Que eu fui lá Que legal Não, é uma coisa Que é inusitada ainda A gente não tem a dimensão Não, e assim Eu tô contando isso Porque eu tô achando Que é isso que aconteceu Você vê Eu levei, levei Você vê Até hoje eu fico surpreso Que por exemplo Eu tenho no Ened 8 milhões e meio de inscritos E no Petraqu Eu tenho, sei lá 2 milhões e meio Não lembro E você vê gente Estou sentindo comentando No Peter aqui Que me conheceu Naquele canal Que não sabe Que eu tenho outro canal Muito maior Então ainda existe Sim, bolhas Sociais Dentro das mídias sociais E você vive Das mídias sociais? Você vive Da profissão de youtuber? Não Eu tenho uma empresa Que eu vivo Eu vivo dos dois E você faz publicidade Na internet É Eu tenho os meus sites Onde a gente vende espaço publicitário Dentro desse site A gente tem tudo uma vez E você vende espaço publicitário Também para outros canais de youtubers Não? Olha A gente vende espaço publicitário Para qualquer um Até para você Leandro Quer? Não Eu quero que você procure Patrocinadores Para o meu canal Isso eu quero Porque eu não tenho nenhum Mas isso é fácil Eu não tenho nenhuma publicidade Nesse canal Não Mas você Olha só Primeiro que você já tem Os seus ganhos normalmente Com as suas visualizações Ah sim Isso já são Isso por incrível que pareça Você pode não saber Mas já tem patrocinador de olho No teu canal Porque Não sei onde é que eles estão Estão no escondidíssimo Não Não Leandro Sabe por quê? 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 Porque por exemplo Eu sou um anunciante Eu sou anunciante A plataforma para anunciante É diferente da plataforma para o anunciador Eu como anunciante Eu vou na plataforma de anúncios No AdWords Por exemplo Do Google Por lá e procuro Eu posso chegar E pedir para o Google decidir No caso o YouTube Decidir para onde vai minha propaganda Ou eu posso escolher Você pode direcionar Posso Eu quero que Eu quero que o meu conteúdo é esse Ele me dá uma sugestão Eu posso Não Eu quero o canal da Leda E aí o seu CPM Os seus ganhos Começam a aumentar É assim que funciona Ah é Lógico Eu não tenho a menor ideia De isso Eu estou iniciante É Você vai ver Olha os seus gráficos Aposto que você já está Tindo um bom cascalho em Leda É Vou olhar os meus gráficos Está escondendo o filho Estou falando Não estou escondendo não O Duda olha mais que eu Eu entendo muito menos que ele E como é que é a sua escolha Quer dizer A sua escolha é cinema Cinema voltado para o cinema de ação Assim Eu Antigamente Quando começou Eu falava basicamente Aliás eu comecei o Waynerd Para fazer treta Para causar treta Mas aquela treta mais saudável De botar um personagem contra o outro Né Goku versus super homem Enfim E aí com o tempo A gente foi mudando E hoje em dia A gente realmente tem que apostar No que é hype No que está Pegar o timing correto das coisas Nos assuntos que estão mais bombando Sim O que mais faz o meu canal Ter relevância São os assuntos voltados a Cinema de super herói E quadrinhos também de super heróis Mais especificamente a Marvel Mas isso por conta de todo o boom que teve No filme Guerra Infinita Com relação ao A Vingadores Ultimato Porque O meu maior boom foi esse Foi de um filme para o outro Que na verdade é um filme só Muita gente acha que Guerra Infinita e Ultimato São dois filmes Na verdade É um filme dividido em dois Né Ele não terminou Ele continua Então Durante esse tempo A gente conseguiu fazer muita especulação Aí O canal bombou Mas a gente sempre aposta No hype E a gente tem uma equipe De roteirista Que prepara pautas Para a gente Que está sempre antenado Que sempre pergunta O que você acha desse tempo Não Esse não Esse sim Então a gente está sempre Atenado O poder de decisão Digamos Sou eu É Você é o editor Desse grupo de roteiristas É Com certeza Mas assim Lógico que eles Influenciam pra caramba Olha Isso aqui vai bombar Então vamos tentar Acontece às vezes E às vezes acontece A gente já fracassou Lógico Lógico A gente faz Eu já postei vídeo Que eu tinha certeza Que o vídeo ia bombar E fracassou E o contrário também Eu postei vídeo Que eu tinha certeza Que o vídeo ia fracassar E o vídeo bombou Eu falei O que é isso? Não estou entendendo nada E tá bom São coisas de YouTube A gente vai aprendendo E até hoje acontece isso E você já aprendeu mesmo? Não Ainda não dá pra saber A gente tem sim Uma noção Mas nunca é 100% A gente tem Até hoje eu falo Ah esse vídeo com certeza Vai bem E não vai tão bem Mas na maioria das vezes A gente acerta Que a gente tem aquele feeling Do nosso próprio canal Acho que você já deve estar começando Por exemplo A pegar o feeling Do teu próprio canal Ah claro Lógico Eu sei o que vai Dar comentários negativos Pra mim Ou vai me pichar Ou vai me elogiar Isso eu já tenho uma noção Aliás é assim Você No YouTube A gente começa Lógico A partir do momento Que você começa a crescer Sua bolha interna De hater vai aumentando também Né Assim Nas redes sociais Quanto maior você fica Menos liberdade você tem Então Quanto maior você consegue Atingir gente Menos você pode falar E expressar o que você sente Expressar as tuas vontades Porque assim Quando você trabalha Com opinião Seja qual for a opinião Né Seja Pro meu próprio assunto Por exemplo Cultura pop Ou até Por exemplo Que a expressão Opinião política De esporte Que seja De religião Você vai estar atingindo Uma galera que concordou Com você Uma galera que não concordou E essa galera vai Passar a te odiar Por algum motivo Mas a cultura pop também 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 Olha se tem isso Imagina eu falo que Que super homem ganha do Goku E aí pessoal Pessoa fala uma coisa dessa Tô lascado Então você tem que pensar Um pouco Tem que pensar Tem que pensar A gente tem que Assim A gente tem sim Por exemplo Um quadro Que a gente bota o personagem Contra o outro E assim Esse quadro Eu sei que esse quadro É um tiro no nosso próprio pé Porque a gente tem que dar vitória Pra alguém E a gente sempre Acha uma galera Que não concorda E fica se rasgando Fica louco da vida E qual é o personagem Que você gosta mais Realmente O seu preferido O meu preferido Eu acho que é Eu acho que é o justiceiro Da Marvel Que não tem poder nenhum Só pega uma arma E pronto Faz justiça Com as próprias mãos E ele é o seu preferido Atualmente é Mas assim Eu sou de lua Eu já expliquei isso No meu canal Eu costumo gostar De personagens Em determinadas fases Atualmente Eu tenho lido Mais justiceiro Aliás eu tenho lido Justiceiro há uns 3 anos Então por isso que eu gosto muito Já tive minha fase De Capitão América Já tive minha fase De Batman Cabeleiro da Lua Sentinela da Marvel Que eu gosto muito Lobo da DC Que eu adoro pra caramba também Mas geralmente Eu tendo mais Pros personagens anti-heróis Aqueles que não são Nem vilões E nem heróis Aqueles que Tão nem aí pra nada Querem resolver E acabou Eu gosto de personagens assim E desde pequeno Você se interessa Pro quadrinho Desde os 10 anos Quando eu Comecei a colecionar Revistas em quadrinhos Que eu peguei Minhas revistas em quadrinhos Que aliás Vi revistas em quadrinhos Em minha casa E quis ter mais de uma Falei Caramba eu li pra um baú Que eu tinha lá em casa Vou encher esse baú De revistas em quadrinhos E comecei Não era nem de super herói Na época Era de Turma da Mônica Disney Essas coisas E aí comecei a encher E depois com o tempo Tinha um vizinho meu Que tinha História em quadrinhos De super heróis E aí ele começou A passar pra mim E eu fiquei Fissurado nesse universo Então lá pros 12 13 anos Já tava Totalmente viciado Em revistas em super heróis E você tem até hoje Então Então Eu cheguei a juntar Leda 10 mil revistas em quadrinhos Eu tinha revistas em quadrinhos De 1936 Caramba Eu tinha revistas em quadrinhos Muito antigas Eu tinha coleções completas Nossa isso vale uma nota Isso é uma coisa Valia Vou explicar Você vendeu Não Não Uma enchente na casa da minha mãe A gente tava de mudança Deixei tudo encaixotado Na garagem da minha mãe Tudo 10 mil revistas em quadrinhos Mais ou menos isso Aí bateu uma enchente lá Eu perguntei Minhas revistas estão boas Ah não meu filho Perdeu tudo Imagina como eu não fiquei Hoje Eu consegui Depois de alguns anos Eu consegui Comprar muita coisa de volta Várias coleções completas Eu comprei Mas com certeza Eu não atingi Aquele patamar Que eu tinha antes Mas bate uma dor no coração Porque assim Eu sou um colecionador nato Eu adoro colecionar Não que isso seja bom Pra mim isso é um distúrbio O que mais que você coleciona? Eu coleciono Eu coleciono cartucho de Atari Lacrado no plástico Como é que é? Sabe Atari? Videogame Atari? Sei Você lembra? Lembro Meu filho tinha Você também jogou Eu também Não fiquei não Eu sou bem mais velho que isso Mas eu peguei na geração Do meu filho Pegou E eu tinha Eu tenho até hoje Eu tenho uma coleção de cartucho de Atari Lacrado no plástico Não tirei do plástico até hoje Eu gosto de olhar pra aqueles cartuchos Assim Poxa Maravilhoso aqui Eu tenho coleção de games De consoles de games Que eu adoro também Eu tenho vários arcades em casa Arcades Sabe Jogos antigos De vintage games Então eu tenho Eu adoro essas coisas Eu sou muito Nostálgico pra cultura pop Seja games Seja quadrinhos Seja desenhos animados Animes Eu adoro esse tipo de coisa Antigo E você já teve vontade De criar um super herói De criar um Quando eu era mais garoto Eu criava Eu desenhava também História em quadrinhos Na minha sala de aula Eu desenhava Aliás eu fazia muita coisa Na sala de aula O que eu só não fazia Era os deveres Os personagens eu fazia Eu gostava muito De brincar com isso Mas Passei mais pra esse lado De consumir a leitura Que eu gosto muito também Onde é que você nasceu? Eu nasci em São Paulo Aí Três anos de idade Eu já estava no Rio de Janeiro E você estudou aqui Ficou aqui no Rio? Eu sou carioca Eu me sinto carioca Eu nasci em São Paulo Mas eu me sinto carioca Porque Minha vida toda foi aqui Desde os três anos E Petrópolis facilita Ou dificulta? Então Petrópolis foi acaso Porque Petrópolis foi uma mudança De emprego na época Foi em 2001 Que eu tive que me mudar Eu recebi uma proposta De emprego Pra trabalhar Em Petrópolis Eu morava na Barra E Dali eu falei Olha eu não vou conseguir Ficar subindo pra Petrópolis O tempo todo Aí a Andresa foi E alugou um apartamento Já na segunda-feira Que eu ia começar a trabalhar Já Fui pro trabalho direto E já voltei Pro apartamento novo Que eu tinha alugado Então Desde 2001 Eu tô em Petrópolis Bom Desde 2001 Eu tô em Petrópolis Mas aí Nesse meio tempo Me mudei também Pra Califórnia Então você tá entre Petrópolis e Califórnia É Porque minha empresa é lá Os cifras e o letras É em Petrópolis A gente fica Faz uma Uma ponte aérea não Não é um foguete aéreo E você fala muito rápido Sobretudo nos vídeos Ah é horrível Eu fiquei impressionado com isso E você quer saber Quando começou a internet Quando começou a internet Não Eu não sou tão antigo Aliás sou Mas quando começou o YouTube Eu queria fazer esses vídeos Eu queria aparecer Dando aula de violão E eu falei assim Mas como é que eu vou fazer Como é que eu vou dar aula Falando rápido do jeito que eu falo Eu odiava Olhar pra mim e falar Não posso ser assim Não dá Todos os vídeos que eu via Que as pessoas filmavam Eu falava muito rápido Eu falei assim Não posso ser assim E tinha já instrutor de violão Na minha empresa Já fazendo vídeo pro meu canal E o cara falava assim Olá Tudo bem Eu falei assim É assim que eu quero ser É assim que eu quero ser Quero falar bem calmo E meu primeiro vídeo foi assim Olá Esse é o TVC Eu sou o Peter Quando eu li aquilo Eu falei assim Não é possível Você é um ET Eu achei aquilo tão ruim Tão ruim Que eu falei Você não pode Você tem que ter um meio termo Ou seja Eu acho que Eu acabei saindo do TVC O canal ainda é meu Mas eu acabei parando De fazer vídeo lá Mas nunca fiz um vídeo Como eu realmente sou Como é o caso Vocês veem Hoje a galera pessoal Vê nos meus vídeos atuais No próprio Inerte Quando começou Eu comecei calmo A Andressa lembra disso Eu comecei calmo Eu falava Tudo bem Hoje eu até fiz um vídeo Há pouco tempo Reagindo aos meus próprios vídeos antigos É uma vergonha só Aquilo Pra mim eu tirava da internet Mas Na internet nada sai Não Já fizeram cópia pra caramba Já printaram Eu sou alvo de meme O tempo todo Já No início Eu até falava Que maldade Qual é o meme mais forte Ah tem de tudo Tem Peter careca Tem Peter Tem Peter idoso Tem tanta coisa Que eu já nem ligo mais Até Eu já caí dentro Da zoação pessoal E o que você acha Você que gosta tanto De especular Desse futuro O que vai ser Porque tem Netflix Tem O que mais Tem Tem o Hulu Tem a Amazon Prime Tem agora o Disney Plus O Disney Plus chegando Tem tudo Não Pra mim Cada vez melhor isso aí Pra mim Quanto mais melhor Eu sou totalmente A favor da concorrência Ainda mais Ainda mais Essa nova fase Que a gente está tendo De cultura pop De super heróis Porque nos anos 90 Você pensar em filme de super herói Era um sonho Era um sonho Loucura A gente pensa Caramba Um filme de super herói Sempre ficavam prometendo Era sempre promessa de bêbado Eu acompanhava aquelas revistas Estão especulando o filme tal Quando surgiu o filme do Spawn Nos anos 90 Adorei pra caramba Teve uns filmes que foram meia bocas Mas nunca teve essa fase Que a gente tem hoje E eles estão percebendo Que isso tem funcionado muito São os blockbusters São os que mais vendem Olha o Vingadores Ultimato Batendo recorde de Avatar Os filmes de ação Acho que nos últimos 10 anos Foram os que mais sucesso fizeram Com certeza Bateram todos os récos E os serviços de streaming Estão indo por esse lado também E não precisa necessariamente Ser editora grande Ser Marvel ou DC A gente tem vários outros selos Tentando não Vamos fazer várias séries Como a gente tem Watchmen Na Amazon Prime A gente tem The Boys também Na Amazon Prime Então tem muita coisa boa Por aí Eu estou adorando essa fase Pra mim quanto mais melhor E não vai parar Vai cada vez continuar e aumentar Inclusive tem umas disputas Agora tem uma disputa Da Disney Com quem mesmo Tem Disney com Sony Com Sony Eu vi no vídeo seu também Tá esse debate aí Pelo Homem-Aranha Pelo Homem-Aranha E pelo produtor Não é o produtor? Kevin Feige Exatamente É guarda compartilhada Sabe A criancinha não sabe Com quem fica A gente está discutindo Com quem vai ficar Com qual pai vai ficar Mas a verdade é que Pertence à mãe O personagem pertence à mãe A Sony Por incrível que pra eles Você vai pensar Homem-Aranha é da Sony Não é da Marvel É porque é uma longa história No cinema os personagens São diferentes Do que os donos Nos quadrinhos Nos quadrinhos Ele ainda dá Ainda dá Marvel E vai continuar sendo Mas pro cinema Foi vendido pra Sony E aí a Sony Briga com a Disney A Sony briga com a Disney E assim Rola até uns boatos De que Porque por exemplo Vamos imaginar Que a Sony consiga Consiga não Porque ela não quer isso Eu ia falar até errado Vamos imaginar Que realmente O Homem-Aranha Vá pra Sony E a Marvel Não consiga mais Fazer filme com ele Então o que a Disney Pode fazer Pode pegar nas histórias Em quadrinhos E começar a fazer História em quadrinhos Ruim do Homem-Aranha Pra poder baixar A bola dele no cinema Aí você fala assim Peter mas isso é muita especulação Não porque isso aconteceu Aconteceu no início Dos X-Men Quando os X-Men Eram da Fox Hoje a Fox é da Disney E não estou especulando O Chris Claremont confirmou O Rob Liefeld confirmou Tudo da Tudo pessoal da Quadrinista Roteirista Quadrinista super famoso Confirmou que sim A Disney baixou a bola Do grupo de super-heróis Pra poder Ferrar com a Fox Olha que loucura Então tem uma É a chamada Briga de cachorro grande Exatamente Briga de cachorro grande São os caras que fazem O check-in do Kevin Feige Entendeu? É Devem estar doidinhos Inclusive ele Ele deve estar Assim Acho que o cara não para A Sony querer Que ele ajude No projeto deles E o cara não consegue parar São vários filmes O universo compartilhado Da Marvel É gigantesco Não é Porque assim A gente está acostumado Vem de uma época Que os filmes eram filmes isolados Hoje não Um filme se conecta no outro São 22 filmes São 11 anos Então assim A gente tem Tudo isso Tudo isso Nesse universo compartilhado Vem de antes até Mas o universo compartilhado São 11 anos Então Você se preocupar Em fazer com que Todo filme Encaste no outro Fazendo com que Toda pista Seja Seja Pega mais pra frente Seja aproveitada Mais pra frente Isso é um trabalho grande Não é fácil não E lógico O cara tem que ficar de olho É assim O cara mal tem tempo pra amar Pra poder sair pra Sony agora Mas assim Se me perguntarem De quem que eu estou do lado Nessa briga aí Eu estou do lado da Sony Estou do lado da Sony Porque a Sony pagou Já estava acordado Esse contrato Mas enfim É o que você falou Briga de cachorro grande E qual é o filme Que você quer ver Que ainda não fizeram Que você está sonhando Que faz Eu quero ver um filme Eu quero ver um filme No Semi Que pudesse trazer O Norman Osborn O Duende Verde Pro cinema Acho que seria fantástico A gente ver uma coisa dessa Porque abriria Espaço aí Pra gente ver Alguns superhóis Como Sentinela Que eu quero muito ver No cinema Queria muito ver Os Os Vingadores Enfrentando esse personagem Que nos quadrinhos Ele é fantástico Então assim Se me perguntarem O que eu mais quero ver É a chegada Do Norman Osborn no cinema Mais do que Galactus Quarteto Fantástico X-Men Mais E inclusive É uma coisa complicada Porque esse personagem Agora é da Sony também Porque a Sony Não é dona só do Homem-Aranha É dona do Homem-Aranha E todos os personagens Que orbitam o Homem-Aranha Entendeu? No cinema É, no cinema Exatamente Então a Marvel Não pode usar esses personagens E assim É uma situação complicada Porque Alguns desses personagens Que estão no universo Do Homem-Aranha Também fazem parte Do universo da Marvel Né? Assim Lógico que fazem parte Do universo da Marvel Nos quadrinhos Mas Fazem parte Frequente Por exemplo Dos Vingadores Ele não é só um vilão O Norman Osborn Não é só um vilão Do Homem-Aranha Também é um vilão Dos Vingadores E a gente não pode ver Uma coisa dessa Por causa dessa Briga entre as duas empresas O que mais que você Você pensa na Na vida Assim De desenho Você continua lendo quadrinhos? Continuo Mas não mais físico Agora eu vejo online Da mesma hora Que a gente tem serviço De streaming Para vídeos Para filmes A gente tem também Para esse tipo de coisa As revistas nem existem Mas existem 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 sim Mas assim Eu cheguei a um ponto Por exemplo Que eu estava assinando A Marvel Lá na Califórnia Não sei nem se a gente cancelou Enfim Chegou um ponto As revistas lá Elas vêm em plástico escuro Então você tem que abrir Para ver que revista é Então chegou um ponto Que na minha mesa de cabeceira Tinha uma pilha assim Desse tamanho De revista Que eu não tinha tirado plástico Eu não sabia mais O que era Eu falei Ah eu não vou mais ler isso tudo Não tem mais como Então eu prefiro Pegar e ler online Porque aí ele diz exatamente Onde que eu tenho que ler O que eu já li E me organiza melhor Assim para ficar bem melhor Para a gente E Matrix? Matrix Agora estou bem animado Com Matrix 4 Matrix trilogia Que revolucionou A indústria cinematográfica E agora está voltando com tudo A pergunta é Será que vai revolucionar de novo? Como fez antes? Porque Avatar Está vindo aí Aí você fala Pô mas o que tem Avatar a ver? Avatar foi Um marco na indústria Do cinema Por causa do 3D Aliás Bateu todos os recordes De militares Por conta do 3D Matrix Matrix teve essa influência também Teve a influência dos efeitos visuais Mudou completamente a indústria do cinema Com essa questão dos efeitos visuais E agora a gente sabe Que está vindo o número 4 O quarto filme da sequência Como é que os caras vão fazer isso? Será que vão de novo apostar Nessa mudança no cinema? Como é que vão ficar os personagens? Será que alguns personagens morreram? Como é que eles vão fazer? Mas assim Vale lembrar Ressuscitar Hã? Vão ressuscitar É Vão ter que ressuscitar Vão ter que ressuscitar Mas assim Eu não estou só Meu tempo não é só Para a parte de cultura pop Bom Se bem que é Deixa de ser Porque eu também Agora estou voltando Com o meu outro canal Que estava parado há um tempo Que é o canal de ciência Que eu gosto muito de falar Que é o Acredite ou não Eu tive esse canal Durante dois anos E foi um canal Que assim Bombou Estratosfericamente A gente ganhava 40 mil inscritos por dia Nesse canal Foi muito rápido Censou muito rápido Aí a gente resolveu parar Porque não sei Mas como é que para um canal Que tem 40 mil inscritos por dia? Porque eu quis parar Para me dedicar ao Inés Depois a gente continua E foi parando Falando parando Depois a gente vai 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 E acabou Não fundo E hoje eu vou voltar Antes não era apresentado O Acredite não Ele era Ele era narrado Narrado E com imagens Desilustrado E agora eu vou apresentar o canal Mesma coisa com o Inérdia O Inérdia no início Ele era narrado Só narrado Tinha uma locução Com figuras aparecendo Aliás acho que muita gente Não sabe disso Mas Um dos critérios Que eu exigia Para começar o Inérdia Era que eu não apresentasse Porque a pessoa falou Peter porque você não faz um canal Do seu site Porque eu tinha um site Inérdia.com.br Falei Ah porque eu não quero apresentar Eu não sou apresentador E acabou o que aconteceu Virei apresentador E gosta disso Gosta Hoje eu gosto Gosto do feedback pessoal Acho bem bacana E como é a sua vida Familiar Filhos Alguma coisa Eu não saio de casa para nada É tudo lá É Você vai a eventos Só se te contratarem Ah sim Ah sim É Para alguma Alguma ação Alguma coisa Eu vou para o evento E na sua diversão Você assiste Na minha diversão É Netflix Youtube Revista de quadrinhos Desenho animado Até hoje Ledo eu vejo desenho animado E como você vê Qualquer desenho Que estiver passando Na televisão Bob Esponja Sou fã do Bob Esponja Mas anime Simples Simples eu gosto também Mas não é dos meus preferidos Não não é Eu gosto muito de Bob Esponja Eu gosto muito dos desenhos antigos Perna longa Pica pau Até hoje Se estiver passando Eu paro e vejo Com certeza E anime Que é o desenho japonês É o desenho animado japonês Ah você gosta E isso é muito forte No meu canal É um tema muito forte Sempre Não importa Se você está no hype Ou se você está Um vídeo atemporal Um vídeo frio Se você faz um vídeo De anime Com certeza O público brasileiro Ele é muito forte Ele é muito forte Eles gostam muito E você é casado com Andressa Você tem filho? Tenho dois filhos Dois? Dois filhos De que idade? Um tem 19 E outro 17 Tive filho bem cedo Caramba Tem quantos anos? 42 Nosso cara animado Não tinha televisão na época Eles gostam de desenho? Eles gostam Gostam O meu menor Meu menor De 17 anos Gosta 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 de desenho Assiste todos comigo Se estiver passando Ele para e pensa Para e vê Assiste todos os animes O meu mais velho 19 anos Que é o Breno Ele está mais focado Agora também Na carreira de youtuber Ele quer ser youtuber também Ele está com um canal Ele já está com 200 mil inscritos E o canal dele vai ser de que? É de que? É de palhaçada Não sei até agora Acho que é isso aí Não sei Acho que é de palhaçada Porque os caras de youtubers jovens Que fazem muito sucesso E geralmente não são Hein? O meu É de jovens É, mas tem os bem jovens Também o meu Mas e aí? Eles são mais de Bobagens assim São, são É porque o pessoal gosta É porque o pessoal quer isso Quer palhaçada Quer Quer ficar Quer se desprender De assuntos Sabe? Do que está rolando O pessoal quer coisa aleatória Né? Aí tem uma briga Tem uma briga grande Nas redes sociais Porque assim Ah, o canal do cara Não fala nada com nada Como é que pode Alguém gostar De um canal desse? Mas É entretenimento O pessoal está ali Perdendo tempo Assistindo ali Eu acho que todo canal É válido, né? Contando que não faça Um serviço informativo Todo canal é válido Serviço informativo não De serviço informativo Ah, de serviço Não, serviço informativo O seu é maravilhoso Pô Mas o cara lá Começava a dar aquelas Fakenews marotas lá Isso é chato Né? Que é o grande problema Que eu falo assim O grande problema É que a internet Deu voz A todo mundo E ao mesmo tempo É um grande benefício Ter dado voz a todo mundo Então tem prós e contras É, mas eu acho melhor Ter dado voz a todo mundo Eu acho que ganha Né? É mais importante Ganha, ganha Com certeza Eu acho Eu acho É Globalizar a comunicação Eu também acho Só que a gente acaba Atingindo uma informação errada Acaba Acaba se guiando Para uma opinião Que É Te leva para um caminho Mais Diferente, digamos assim Você acaba tendo mais Mais ódio, por exemplo Por alguma coisa Polarizou muito, né? É E atualmente a política O ódio Essas coisas tem tido Uma repercussão muito grande Muito grande Você nunca tocou em nada político Seu político Só no cinema Não, de vez em quando Eu falo Não nos meus canais De vez em quando Por exemplo, no Twitter Eu falo Né? Duma opinião E é difícil, hein? Pô Falar de política no Twitter Tem que ser Tem que Eu primeiro pergunto Posso falar de política? Eles diz Vamos ver A gente vai analisar seu post Aí eu mando lá E o que você fala lá no Twitter? Não, é De vez em quando Eu não vou lá Para simplesmente falar Se eu apoio Se eu não apoio De vez em quando eu fiz isso Mas é É mais para Sei lá De repente Dar uma opinião sobre A Amazônia, por exemplo Uma situação mais Mais quente Mais do momento E qual a sua opinião Sobre a Amazônia? Péssima Péssima Alguém tem que apagar aquele fogo Essa é a minha opinião Mas será que o fogo Foi colocado de propósito? Ah, foi Na minha opinião Foi Não sei se foi Mas assim Você tem raio todos os anos De repente Os raios resolveram Cair mais vezes Agora na Amazônia Não Com certeza Com certeza foi Causa humana Eu vi até agora Que parece que no Pará Pegaram 50 pessoas Envolvidas Então Tem causa humana Aí tem, né? Aí tem caroço nesse angu Vamos ver Espero que chova É o que eu desejo O que eu mais desejo É que chova lá É, parece que começou a chover mesmo Que bom, né? Graças a Deus Tomara que dure essa chuva Tomara que dure Muito tempo É verdade O que você quer pra você no futuro? O futuro já é agora Você já é youtuber E ponto final É assim Não, mas eu realmente penso em futuro Eu não sou daqueles que falam Ah, não penso no agora Não penso no futuro Penso só no agora Eu penso no futuro também Eu com certeza não vou continuar Fazendo isso pra sempre Tem mais algum tempo aí Porque, lógico, cansa também A gente quer viver um pouco pra família Mas cinema é pra sempre O cinema sim O cinema é pra sempre Tô falando eu A minha parte Sim, por isso que você pode mexer nisso sempre Posso, exatamente Você tem que virar um público novo Que vai ver o desenho novo Que não conhece o que ele Exato, exato Exato, é Agora Pro futuro eu espero mais Que fique o meu legado Pros meus filhos É o que eu gostaria de ver E aí curtir O passeiozinho de mão dada Na praia com a minha mulher E uma aí Do outro a Califórnia É, é Com certeza Absoluto Quer morar lá? Então O meu cotidiano Tá muito lá Preso Até hoje Até hoje Eu abro minha geladeira Falaram Cadê minha comida Que ficava na geladeira de lá Ficou muito preso lá A gente acostuma muito Com aquela vida Que a gente tinha lá Mais tranquila Aqui tá muito agitado Assim Uma coisa que eu posso falar Que eu adoro Que eu vou sentir falta Se eu for pra lá É do brasileiro Eu sei que parece clichê O Peter tentando Conseguir mais alguns inscritos Não, não, não Eu realmente gosto O André sabe disso Eu Adoro essa sinergia Essa interação Com o pessoal daqui Com o pessoal que curte o meu canal Falar Com o pessoal Como se fosse Grandes amigos Amigos de longa data Isso é Isso não tem preço Porque a qualquer lugar Que eu vou hoje Sempre tem alguém Que Pô Peter Como é que tá Essa questão O que vai acontecer Com o filme e tal Isso é um barato Isso não tinha lá Na Califórnia Não tinha Lá você fica mais anônimo Totalmente Lá aconteceu Acho que só foi duas vezes Só que O que aconteceu Se não me engano Foi Foi no restaurante No aeroporto E no consulado Três vezes Aconteceu Marcou Você vê aqui Não dá pra marcar mais Aqui já foi Aqui já foi É geral Mas é legal É legal Na Califórnia Quando acontece Eu quase peço autógrafo Da pessoa Caralho Você me conheceu Pô Escreve aqui Deixa eu tirar uma foto contigo Mas a vida lá É mais confortável É mais confortável É mais confortável Aliás É uma grande reclamação Das pessoas Quando eu falo alguma coisa Do cenário atual do Brasil Olha o Peter não mora aqui Galera eu moro aqui sim Vamos parar Então eu sentia muito isso Se você não mora aqui Você não pode falar Pô O que tem a ver Mas assim Eu sempre passava por isso Mas agora a galera Tá começando a ver Que eu já tô no Brasil Tô lá e cá E esse Jordan É seu sobrenome mesmo? É Peter Peter Maximilian Jordan Maximilian Peter Maximilian É meu nome E é Peter Porque é alemão? É Minha família Na verdade é suíça Na alemã Suíça Então ficou Peter E você estoura na suíça? Eu não Não falo suíça Não falo alemão Não falo nada Falo o que? Português e inglês E teu pai era um homem Super elegante Super Meu pai Meu pai Meu pai não sei Meu avô era Meu avô era O meu pai Meu pai era Empresário normal Seu avô Meu avô era De Dudes Souza Campos Ele era Chiquérrimo Chiquérrimo Também de Petrópolis Né? É Bem conhecido Bem conhecido nos anos 70 Ou 60 Acho que 60 É né? É Agora eu não tenho certeza Mas Petrópolis também tem uma coisa É a cidade imperial Né? Exatamente As pessoas chiques moravam na Petrópolis É um caso na Petrópolis Quer dizer Claro que isso permanece As pessoas chiques não desapareceram Não é isso que eu quis dizer Mas era Nos anos 60 Isso era de um glamour Exatamente Exatamente Legal E você nasceu nesse universo De glamour É Eu nasci Eu nasci Vendo Minha mãe Conversando com esse pessoal Né? Volta e minha Ligava um ator global Pra minha mãe Falei Caramba que legal Né? Maria Pera Miele Essa galera ligando pra minha mãe Né? O Jô Soares indo lá em casa Falei Caramba O Jô Soares Aquele cara Eu não acreditava Né? Eu ia no muro colado No aniversário Da Da filha da Marília Pera Da Esperança E vi todos aqueles atores Pra mim era tipo Né? Tava vendo televisão na minha frente Era legal Legal E você nem via televisão hoje Né? Hoje Televisão rede aberta Olha Eu não lembro a última vez que eu vi E é o que tá acontecendo Com essa geração agora Que eu tô te falando A gente nesse momento Tá vivendo A troca de turno Né? O turno velho Tá indo embora E tá chegando Um novo turno Que não tem acessado Mais de TV aberta Né? Você vê que A audiência tem caído Com certeza E aumentado a audiência Do serviço de streaming E você acha que o YouTube Tem futuro? Porque outro dia eu vi Que o Nando Moura Deixou o YouTube Não sei quem saiu do Twitter As pessoas estão meio É, na questão Na questão de alguns canais Que tão saindo do YouTube Por conta do próprio algoritmo Do YouTube Que meio que sufoca Alguns canais Né? Sufoca os canais Porque eles não conseguem Ter o alcance Que eles tinham antes Porque o YouTube Tá indo pra essa questão Mais de family friendly Que no final dos contos É o que é a própria TV aberta Uma coisa mais amigável Pra família E sim Eu acho que o YouTube Tem um futuro Gigantesco Mas você acha que não vai acabar Que o futuro tá aí Olha Eu não vou dizer que o YouTube Não vai acabar Não dá pra gente prever isso Mas serviços como o YouTube Vão surgir Mesmo que o YouTube Acabe Já tem concorrência E quando o YouTube acabar Vai explodir a concorrência Então vai ser sempre ciclo Só que Pro YouTube acabar Hoje é o Dalymotion Eu acho Tem alguns canais O próprio Facebook hoje Tá entrando com Plataforma de vídeo Muito grande Tem outras plataformas De streaming Pra você fazer live Então você tem Tweet Tem alguns outros Instagram Essas coisas É O Instagram acho que não concorre não O Instagram é mais pra foto Pra imagem Mais Facebook Sabe quem é o maior Concorrente do YouTube? É a Netflix Netflix Em tempo de visualização Tempo de duração Que é o que essas plataformas Buscam Por exemplo o caso do YouTube Busca muito isso Retenção Tempo de assistir Tempo de duração de vídeo A Netflix tá acima Então É a concorrência deles atual É a Netflix E agora a Netflix vai ter Concorrência também A de altura né Que é o caso do Disney Plus Resultado A briga de cachorro grande Permanece Com certeza Na internet No cinema E só quem sai ganhando É a gente É No caso dessa briga aí A gente sai ganhando Dessas brigas de concorrência Com certeza Espectador E Promotor de conteúdo E tal Produtor de conteúdo Exato Tá ganhando também Com certeza Absoluto Ok Muito obrigado Por você ter me andado Foi uma viagem Assim pra mim Eu que agradeço Pra mim é algo surreal Estar aqui falando com a Leda Nárquia Demais Gostei demais Pra mim é surreal Ficar aqui falando de quadrinhos Marvel Homem-Aranha Tudo isso Valeu Muito obrigado Obrigado Ah a caneca Já ia esquecendo a caneca João Mara lembrou A caneca é um brinde do canal Sério Vai pro meu cenário Vai pro meu cenário Vai pro meu cenário Um chá Obrigado Leda Obrigado Obrigado a você Obrigado a vocês Que estarem assistindo Se inscreve aí no canal Dá like Aperta o sininho Aquela coisa que todo mundo fala Mas eu vou falar também Valeu Até mais Obrigado 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 Obrigado